A carreta tombou no acostamento da rodovia O veículo seguia pela BR-356 na saída de Muriaé em direção ao estado do Rio de Janeiro Na altura do quilômetro 252, o motorista teria perdido o controle da direção A carreta transportava soro de leite Com o tombamento, o veículo saiu da pista e foi se arrastando pelo barranco A cabine ficou destruída O motorista não teve a idade divulgada Ele foi arremessado para fora do veículo e foi parar embaixo do tanque da carreta Os bombeiros até conseguiram acessar a vítima, mas ela já estava morta Ao fazer análise no local, verificamos que a vítima encontrava-se fora da cabine, embaixo do tanque Tivemos que acessar a vítima pelo local difícil que ela estava E a porta sentada e a vítima se encontrava em um ódio O óleo diesel foi derramado na pista Os bombeiros usaram serragem para evitar novos acidentes Feriado agora, final de ano, festividade, férias, chuva, buraco nas estradas Então os condutores aí, redobrar a tensão Infelizmente é um período que a gente atende muito acidente E aí E aí